Eu adoro peixe. É gostoso mesmo. E aqui em Tóquio, não sou só eu. Não, em Tóquio é difícil descobrir quem não seja louco por peixe. E no mercado de Tsukiji, entender toda essa paixão fica bem mais fácil. O mercado de peixe Tsukiji é um dos mais noventados do mundo. É gente, peixe para todo lado. O movimento não para. E dá pra notar. O lugar é um espanto. Enguias, cavalos marinhos, polvo, tudo se encontra aqui no Tsukiji. E claro, muito mais. Muita gente começa o dia com o café da manhã, a base de peixe. Parece esquisito, mas não faço ideia, pode ser muito bom. Começou o leilão aqui. Hora da festa. Parece mais um ritual religioso que um leilão. Mas é um leilão, olha lá. Tudo por aqui parece um ritual, mas esse, pelo menos, é muito engraçado. Todo mundo grita e exagera. Parece que eles estão na bolsa de valores. Em vez de ações, estão vendendo atum. Chegando a pesar perto de 300 quilos cada um, o atum é um dos mais caros do Japão. Chegando ariz. Chegando a Mozart. Oh, o ato de orazる o-o-o.